Amanhã faz 10 anos que o Airbus A330 da Air France, matrícula Fox, Golf, Zulu, Charlie Papa, deixou o Rio de Janeiro em direção a Paris. O voo decolou no dia 31 de maio de 2009, às 7h29 da noite, do Galeão. E exatamente às 11h14, a apenas 3h45 depois de decolar, atingiu a superfície do Oceano Atlântico. Como foi possível, um avião de última geração perdeu o controle em pleno voo de cruzeiro em apenas 4 minutos e 23 segundos? Senta que lá vem a história. Fala só, Eronástica. Tudo bem com vocês? Tudo bem. O Senta que lá vem a história de hoje é especial. A gente vai falar sobre um acidente que trouxe à tona diversos questionamentos sobre o excesso de automação na aviação e colocou em xeque os treinamentos disponíveis para os pilotos de aviões automatizados. E a gente vai ver também o que foi aprendido com esse acidente e o que mudou depois dele. Nós que somos técnicos, a gente não costuma acreditar em fatalidade. Para a gente, tudo tem uma explicação. Mas vocês vão ver que a sequência de eventos que levaram ao acidente do voo AF-447 é tão única que pode até te levar a pensar duas vezes sobre a questão da fatalidade. O A330 foi desenvolvido pela Airbus na década de 90, já incorporando todo o aprendizado de envelope de proteção ao voo proporcionado pelo sistema Fly-by-Wire da família Airbus A320. Para quem não sabe o que é Fly-by-Wire, olha esse vídeo aqui que eu explico de maneira bem simples o que é esse sistema. Em condições normais de voo, um Airbus A330 jamais perderia sustentação, porque essa é uma das principais proteções do envelope de voo. Guardem essa informação. Até o acidente do Air France, nenhum acidente com passageiros tinha sido registrado com o A330. Somente ocorreu um acidente em 1994, durante um voo de testes na fábrica, que resultou em mudanças na operação do avião depois disso. A decolagem do Galeão ocorreu às 7h30 da noite e a tripulação era composta por três pilotos. O capitão Marc Dubois, de 58 anos, David Robert, de 37, era o primeiro oficial, e Pierre Cédric Bonin, de 32 anos, que era o copiloto. Como o voo do Rio até Paris dura quase 11 horas de duração, Por regulamento, a tripulação sempre é composta por três pilotos, para que ocorra um rodízio de descanso entre eles. Este regulamento surgiu para aumentar a segurança das operações longas de voo. Durante a decolagem e durante o pouso, é comum os três pilotos estarem no cockpit. Mas logo que o voo atinge a altitude de cruzeiro, um dos pilotos sempre vai estar descansando. O Bonin, que precisava ganhar experiência, seria o PF, ou Pilot Flying, que é um termo aeronáutico que indica quem é o piloto que está comandando o avião. O Dubois seria o PNF, ou Pilot Not Flying. Ou seja, ele estaria auxiliando o Bonin e fazendo as comunicações por rádio, mesmo sendo o comandante do voo. Há relatos de investigação que Dubois, o comandante, só tinha dormido uma hora na noite anterior ao voo, porque ele estava acompanhado em Copacabana de uma ex-comissária e cantora de ópera, que também estava voltando no mesmo voo, 447. Apesar de não ter sido citado no relatório final diretamente como em estado de fadiga, aliás, nenhum dos três pilotos foi citado. Existem menções nas recomendações de segurança do relatório para a Air France reforçar nos seus treinamentos de CRM as implicações de fadiga em tomadas de decisões. CRM é Crew Resource Management, que é uma das ferramentas mais importantes de segurança operacional da aviação que já foram feitas. Eu já falei um pouquinho de CRM nesse vídeo aqui. Bonin, no assento da direita, decolou o voo a F-447 em uma noite calma no Rio de Janeiro. Quatro minutos depois da decolagem, o piloto automático foi ligado, o que é prática recorrente em operações de linha aérea. O piloto automático só ia ser desligado quando os pilotos já estivessem avistando a pista lá em Paris. Então, apesar de suas 2.936 horas de voo, a esmagadora maioria delas foi feita gerenciando o cockpit. Bonin só treinava voo manual em sessões no simulador de voo. Pelo plano de voo, o AF-447 seguiria pela costa brasileira até Natal. E de lá ia cruzar o Atlântico, como diversos voos fizeram naquela noite e fazem todas as noites. A altitude inicial foi de 35 mil pés, ou 10.600 metros. Os aviões em voo internacional decolam com muito combustível. E combustível é peso. Como as asas dos aviões são enflechadas, enflechada é isso aqui, ela é inclinada para trás, o peso do combustível nas pontas faz com que o centro de gravidade do avião se desloque para trás, porque tem mais peso aqui. Entendem? Por isso que um avião, quando tem muito combustível, está muito pesado, ele não pode subir muito. Principalmente se a temperatura do ar externo estiver alta. Guardem essa informação também. O voo seguia tranquilo e a conversa no cockpit era normal entre Dubois e Bonan. O comandante Dubois fez alguma confusão com as frequências de rádio que o controle de tráfego aéreo brasileiro passava para ele, que eram as frequências que seriam usadas no Oceano Atlântico. Algum tempo depois deles passarem por Natal, Bonan, que é o copiloto, ele está ansioso para cruzar a zona de convergência intertropical, a famosa Z-City, para poder subir e ficar acima das camadas de nuvens. Mas Dubois não estava nem um pouco preocupado, porque já havia cruzado a Z-City inúmeras vezes antes. E a turbulência desse voo, ela nem seria tão forte quanto as outras que ele já tinha enfrentado. Às 22 horas e 17 minutos, eles entraram na zona de E-Tops. Entenda o que é E-Tops nesse vídeo aqui. Quando eles entram na zona de E-Tops, Dubois fala para Bonan, agora a gente vai ter que aprender a nadar. Faltavam 33 minutos para o acidente e a piadinha que ele fez se tornou trágica. Bonan continuava preocupado com a altitude e olhava insistentemente para o FMC, que é o computador gerenciador de voo, para ver se dava para subir mais um pouco. Mas o Rec Max, ou seja, a altitude máxima recomendada para o peso e a temperatura que o Airbus estava naquele momento, era de 37 mil pés. Eles já estavam em 35 mil pés e só podiam subir para 37. Porque a altitude par, ou seja, 36 mil pés voltando, era somente para os voos que cruzavam o Atlântico em direção à América do Sul, ou seja, o sentido oposto. E de acordo com os padrões operacionais da Air France, você nunca voa no Rec Max, porque a margem de manobra é muito estreita e o avião pode perder sustentação ou entrar em alta velocidade por um problema qualquer. Avançando pelo Atlântico, Bonan vê a tempestade na tela do radar e comenta com Dubois, que só responde, é, eu vi isso, e mostra um total desinteresse. Um minuto depois, Bonan fala de novo que a temperatura externa está muito alta e que se não fosse isso, dava para voar mais alto. Dubois só disse, é, ele estava lendo uma revista comentando sobre o preço da gasolina lá na França. Às 22h51, eles estavam no topo de um CB, na posição salpo, como mostra esse gráfico. Nesse momento, começa a aparecer fogo de Santelmo nos parabrisas, indicando uma área de tempestade elétrica, apesar dos raios ainda não estarem visíveis. Eu já expliquei sobre fogo de Santelmo nesse vídeo aqui. Faltavam 23 minutos para o acidente. Dubois apenas diz, vai ser turbulento quando eu for descansar. Ele mostrava uma despreocupação total com as aflições do Bonan. Às 22h56, Dubois chama o Robert, que estava descansando, e pergunta para o Bonan, quem vai fazer o pouso? Você? Vejam só. Ele era o comandante do voo, mas ele não estava comandando realmente a operação do voo. Ele não deu direções claras para o Bonan, ele não deu direções claras para o Robert, ele não gerenciou o cockpit, como tem que ser feito. Às 23h, Robert vem para o cockpit, e Dubois pergunta se ele dormiu bem, e ele diz, mais ou menos, que apenas tirou um cochilo. O Bonan diz, então, que eles estão no meio de uma camada, que o voo vai ser turbulento, e que não dá para subir, porque a temperatura está mais alta do que a prevista, e que não dá para ir para o nível 370, e que isso é uma pena. Por essas palavras, é possível sentir uma ansiedade no Bonan, pelo cruzamento da Z-City, em que ele seria o piloto em comando, mesmo sem ter sido declarado pelo Dubois. Dubois vai dormir, e não fez o briefing de acordo com os procedimentos. E vejam só, se Dubois tivesse esperado só 15 minutos para ir dormir, que é o tempo que levaria para cruzar a Z-City, a história desse voo teria sido completamente outra. Apenas 15 minutinhos. Às 23h02, Bonan está preocupado com os raios, que agora davam para ver na noite escura, em cima do oceano. E ele diz para Robert, que se tiverem um problema, eles vão voltar para Natal. Às 23h05, Bonan verifica novamente a temperatura, e diz mais uma vez que não pode subir. Chama a comissária, pelo intercomunicador, e informa que vai ter turbulência. A comissária pergunta se precisa sentar, e ele diz, seria uma boa ideia. Falta um pouco de assertividade, nas palavras dele para a comissária. Às 23h06, ele se despede da comissária, e diz que vai chamar de novo, quando estiver fora da zona de turbulência. Faltavam 8 minutos para o acidente, e eles não iam se falar mais. Depois de desligar o interfone, Bonan vê a temperatura de novo, e diz, que bom que a gente está no A330. Imagina se fosse um A340 cheio. E os dois dão risada, tirando um sarro da baixa performance, do quadrimotor da Airbus. Mas a preocupação em estar no comando, para cruzar a ZCity, é clara, pela conversação, e agora a temperatura subiu 13 graus, em relação à temperatura padrão, para aquela altitude. Isso é um sinal claro, de que eles estavam entrando, na parte ascendente, de um CB, que possui correntes de ar, quente e úmida. E a tempestade tropical, que se forma nesse ponto, é tão forte, que a área próxima, chega a aumentar até 13 graus, na região da tempestade. Como é que pôde, o comandante do Boar, não ter entendido, a preocupação do Bonan, em fazer esse cruzamento? Um minuto depois, Robert muda a configuração do radar, e coloca o ganho no máximo, para poder observar melhor, os detalhes das nuvens. O relatório só menciona isso por cima, mas se o Robert mexeu, na configuração do radar, é porque a configuração anterior, de quando o do Boar estava lá, não era ideal, para o tipo de situação, que eles iam enfrentar. Quando o Robert vê, que eles estavam seguindo, para o centro do CB, provavelmente, os dois perceberam, que erraram, e não se preparar melhor, lá atrás, para fazer a travessia da convergência. Afinal, a convergência estava lá. Todos os voos, que passaram antes do Air France, e depois do Air France, cruzaram aquela convergência, desviando pela direita. Às 23 e 8, Robert fala, é melhor fazer um desvio, pela esquerda, aqui. Aqui, a gente não tem imagens, então é, provavelmente, ele está mostrando uma área, no meio dos ecos do radar, os ecos vermelhos, que o radar está mostrando para ele. Bonan, quando escuta isso, automaticamente, já aciona o piloto automático, para fazer uma curva, de 20 graus à esquerda. Se você quiser saber mais, sobre radar, tem esse vídeo aqui. Ao fazer o desvio, pela esquerda, de repente, o ruído no cockpit, aumenta muito. Junto com a temperatura do ar, e um cheiro forte, invade o nariz dos pilotos. O Bonan fala, cara, o que você fez aí, com o ar-condicionado? Você mexeu em alguma coisa? Perguntando para o Robert. O Robert fala, eu não mexi em nada. E o Bonan pergunta, que cheiro é esse então? Então, o Robert explica, que é cheiro de ozônio, que está sempre presente, nas altas altitudes, e principalmente, em próxima tempestade. A turbulência fica um pouquinho mais forte, mas ainda nada de anormal. Tanto que os pilotos, nem ao menos, colocam os cintos de ombro. Eles deixam só o cinto de cintura, presos no assento. Exatamente às 23 horas, 9 minutos e 20 segundos, o Robert diz, incrível, como de repente, ficou tudo muito quente, do lado de fora. E os gravadores das caixas pretas, capturam o som de colisões, com cristais de gelo, na fuselagem. O Bonan, reduz a velocidade, no piloto automático, para penetrar na turbulência, porque sempre tem uma velocidade, de penetração e turbulência, mais baixa, do que a velocidade do avião. Como os cristais de gelo, continuam batendo forte, na fuselagem, Robert liga o sistema, de antigelo, dos motores, para garantir, que nada de ruim, vai acontecer. O Bonan, então, pergunta, se ele pode ligar, o sistema de ignição, dos motores também. O Bonan, não estava preparado, para assumir aquela posição. E em nenhum momento, ele falou para nenhum dos outros dois pilotos, que ele não estava preparado. Lá fora, quanto mais avançam pela parte frontal do CB, mais cristais de gelo vão se formando por toda parte no avião. Essa é uma condição atmosférica raríssima de um avião estar, porque os aviões sempre desviam do topo e do núcleo dos CBs. Agora a gente vai fazer uma pausa aqui, e falar sobre os tubos de Pitot, que equipavam o Airbus A330 nessa época. Eles eram fabricados pela Thales, que é uma indústria francesa. E o fabricante já havia identificado, que o modelo AA, era suscetível, a sofrer entupimentos, por cristais de gelo, se determinadas condições atmosféricas, raríssimas, estivessem presentes. Sabendo disso, a EASA, que é o órgão fiscalizador europeu, solicitou a troca de todos os tubos de Pitot do modelo AA em todos os aviões que possuíssem esse modelo. Como a condição atmosférica era raríssima de ser encontrada, então tinha um prazo longo para ser substituído esses tubos de Pitot. A Air France tinha começado as substituições alguns dias antes do Zulu Charlie Papá decolar do Rio. O Zulu Charlie Papá estava equipado justamente com esse modelo de tubo de Pitot, o modelo AA. Quando Robert e Bonin resolveram desviar pela esquerda, entraram justamente na condição atmosférica raríssima que o fabricante já havia identificado que poderia causar entupimento nos Pitots. Percebam que eu não estou falando em congelamento. Os tubos de Pitot são aquecidos o tempo todo. O fenômeno é o acúmulo de cristais de gelo dentro do tubo. Nesse vídeo aqui eu mostro o tubo de Pitot de pertinho para você entender o que eu estou falando. Os aviões comerciais de grande porte possuem pelo menos 3 tubos de Pitot para ter uma redundância tripla. No caso do Air France 447, os 3 sofreram entupimento praticamente ao mesmo tempo. Um dos parâmetros mais importantes para um computador de voo é a velocidade do avião em relação ao ar. Se um computador não sabe qual é a velocidade do ar em volta do avião, ele não consegue pilotar o avião. Perder um tubo de Pitot não é um problema. Perder dois é crítico. Perder três é um incidente sério, mas que ainda assim não é motivo para causar um acidente aéreo. Às 23h10, o piloto automático, sem essas informações de dados do ar corretas, se desengata porque não consegue mais pilotar o avião. Um segundo depois do alarme de desconexão, o Bonan fala, I have the controls. Ou seja, estou com os controles. Com o movimento da tempestade em volta deles, logo após a desconexão, a asa esquerda dá uma pequena subida. Imediatamente, o Bonan faz o impensável. Ele puxa o side stick para trás e para a esquerda para corrigir esse movimento. Ninguém até hoje consegue entender muito bem essa ação do Bonan, de puxar o side stick para trás. Eu especulo que após a desconexão do piloto automático, houve uma pequena queda de 300 pés na altitude indicada, porque essas informações estavam erradas, ainda antes dos displays entrarem no modo de falha. Talvez o movimento para trás do side stick tenha sido para trazer o avião de volta ao nível de voo correto. No momento que ele faz isso, os motores estavam funcionando perfeitamente na última condição, antes deles perderem a informação de velocidade. E o nariz do avião apontava 2,5 graus para cima. Se você quiser saber por que o avião voa com o narizinho para cima, tem esse vídeo aqui. Qualquer piloto das antigas, sabe que quando você perde indicação de velocidade, você só tem que fazer duas coisas para continuar voando. Não mexer nas manetes do motor, e não mexer no ângulo do nariz que o avião está voando. Se Bonan não tivesse puxado o side stick para trás, o Airbus continuaria voando por dentro do CB por mais alguns minutos, e depois que os cristais de gelo se derretessem, como aconteceu, as indicações voltariam ao normal e tudo estaria bem. Mas ele puxou o side stick. Pessoal, todo o evento é muito mais complexo do que esses pontos que eu vou falar aqui, tá? E acreditem, eu estou resumindo muito. A falta do comandante na cabine e a falta de assertividade do Robert em pegar os controles na hora da crise contribuíram muito para o acidente. Enquanto Bonan puxava o side stick fazendo com que o avião subisse, Robert tentava entender a profusão de mensagens que o Ecam estava mostrando para ele, de falhas e alarmes no painel. Afinal de contas, são diversos sistemas que dependem dessa informação de velocidade do ar. E estava tudo dizendo que estava em pane. Se o Bonan já estava tenso quando tudo estava normal no voo, imagine agora ter do que voar o avião na mão, sem indicações corretas de velocidade, de noite, no meio de uma tempestade e em alta altitude e sem proteção do envelope, algo que ele jamais tinha sido treinado para fazer, nem mesmo num simulador de voo. A proteção do envelope foi perdida quando o autopilot se desconectou. Para complicar mais ainda, Bonan jamais havia voado de verdade sem a proteção do envelope do fly-by-wire. Ele não sabia o quanto de força correspondia à deflexão das superfícies. Voando naquela altitude, os comandos tinham que ser muito pequenos, assim na ponta dos dedos. Mas os comandos foram de grande amplitude, fazendo com que o A330 subisse muito acima de sua altitude máxima para aquele peso que ele estava. O sistema diretor de voo, que é o Fly Director, apesar da perda de todas as informações válidas, estava aparecendo no display primário como um comando de nariz para cima, que deve ter induzido Bonan a continuar puxando o side-stick. O Fly Director estava no modo de velocidade vertical, que naquele momento no autopilot estava em 1.400 pés por minuto para cima. Quando tem qualquer anomalia na velocidade no avião, uma das primeiras coisas que os pilotos devem fazer é desligar esse sistema diretor de voo. Mas eles tinham os alarmes suando na cabine e eles não cancelavam esses alarmes e estavam perdendo o controle da situação. Eu lembro quando eu fui fazer um treinamento para girar motores do Boeing 777 em alta potência. Foi no simulador de voo em Denver, com o instrutor de manutenção. E sempre que havia um problema, ele doutrinava a gente. Aquilo ficava na nossa cabeça, assim. Ter o problema... As primeiras duas coisas a se fazer eram as seguintes. Confirme the fault, cancel the alarm. Ou seja, confirme a pane, cancele o alarme. Porque se você não cancelar o alarme, vai criando uma situação muito carregada emocionalmente, o teu cérebro vai passar a desligar de algumas coisas. Por causa da filosofia de design do cockpit dos aviões da Airbus, em nenhum momento foi possível para o Robert, que estava na centro da esquerda, perceber o que o Bonan estava fazendo no assento da direita. Porque ele estava o tempo todo puxando o sidestick para trás. Porque, como dá para ver... Olha aí a animação oficial da investigação, ó. Enquanto o Bonan tentava controlar o avião freneticamente, o sidestick do lado do Robert, que é o mais experiente, está simplesmente parado. O Airbus sobe, e a velocidade vai caindo, 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 até que não tem mais sustentação aerodinâmica. E, pela primeira vez, soa um alarme de STALL. Os dois pilotos, quando escutam isso, perguntam O que é isso? O Bonan continua não aliviando o sidestick. Aí ocorre o Buffet, que é quando a asa, aquela camada de ar, em cima da asa, ela se descola. E ocorre uma tremedeira no avião bem grande. Isso se chama o Buffet, de STALL. que eles provavelmente sentiram como se fosse turbulência. E aí, o A330 começa a descer rapidamente, só que apontando o nariz para cima. Ele não mergulha assim, tá? Ele vai descendo dessa maneira. Enquanto o Robert tenta entender o que está acontecendo, dois tubos de Pitot voltam a funcionar. O esquerdo e o direito. O stand-by ainda tem erro. E o Robert, ainda tentando descobrir ali, sem saber em quem confiar, ele faz a pior escolha. Ele resolve acreditar justamente no stand-by, que é o único que está errado. E transfere as informações que aparecem na tela do Bonan, mexendo no switch, no painel. E agora o Bonan passa a receber informações erradas no painel dele, que tinha começado a indicar informações corretas. O Robert também percebe que o Bonan está subindo. E diz para ele baixar, baixar, baixar diversas vezes. Mas ele não fala para baixar o nariz. Ele não fala... O Bonan não consegue entender a informação. Tem um total abandono do CRM. Os dois pilotos falam, mas eles não agem como um time. Eles estão perdidos. A comunicação se quebra. E o tempo todo tem o alarme soando na cabine, que eles não desligam, que é o alarme de altitude. E como eu já falei, isso é uma das primeiras coisas que tem que ser feita. O Robert decide chamar o Dubois de volta para a cabine. E o Bonan, percebendo que o avião está descendo, mexe nas manetes e coloca na posição de decolagem. Ou seja, potência máxima. Só que uma potência máxima lá em cima dos motores não é a mesma coisa que aqui no chão. E isso só piora a situação, porque os motores fazendo força faz o nariz do avião elevar ainda mais e piora ainda mais a perda de sustentação. Porque tem o aumento do ângulo de ataque. É muito triste dizer isso. Mas eu acho bom para explicar a complexidade da aviação e de como que esses sistemas de proteção se integram. Hoje em dia, por exemplo, o grande vilão da aviação é o sistema MCAS, ou MCAS, que está no centro das discussões de ter contribuído nos dois acidentes do 737 MAX. A grande raiva de todos os pilotos é que o MCAS age automaticamente sem a ciência dos pilotos. Se houvesse um MCAS nesse voo da Air France, com o nariz nessa posição, o sistema MCAS teria baixado o nariz do avião e não teria deixado ele entrar em stall. Eu estou dizendo isso apenas para explicar para vocês o quão complexo é a engenharia de sistemas e que a gente não pode se deixar levar pela simplificação das notícias de jornal somente. De novo, pessoal, só para vocês entenderem a complexidade. Eu não estou dizendo que tem que instalar sistema MCAS, eu não estou dizendo que tem que aumentar a automação, eu não estou dizendo para se fazer nada, eu só estou dizendo para a gente tomar cuidado com as informações, que elas são muito mais complexas do que a simples menção de que foi determinada coisa que causou um acidente, tá bom? O A330 está despencando, mas ninguém sente nada e ninguém percebe ou acredita nisso. O corpo humano, uma vez que a aceleração é anulada, o avião chegou lá em cima e de repente ele perdeu sustentação. Esse momento inicial, você sente uma pequena sensação. A partir do momento que a aceleração atinge a velocidade máxima do avião, não existe mais aceleração. E a queda desse avião era da ordem de 3 mil metros por minuto, sem aceleração. Então o corpo não sente que o avião está descendo. Quando o Dubois volta para a cabine, a única informação que os pilotos passam é que perderam o controle do avião. Eles não falam sobre a perda de velocidade que eles tinham identificado, eles não falam do alarme de stall, o Bonan não fala que puxou o nariz do avião para cima, eles não falam nada. O caos está reinando naquele cockpit. E só depois de muito tempo é que o Bonan diz que está puxando o nariz o tempo todo e que não entende como é que pode o avião estar descendo. O Dubois fala para ele não puxar, para ele descer o nariz. E ele consegue descer o nariz, o Airbus começa a ganhar um pouco de velocidade, aí o alarme de stall, que estava inválido, por causa da baixa velocidade, começa a soar de novo. E isso pode ter levado o Bonan a puxar novamente o nariz. E aí já era tarde demais. O Airbus se chocou com a superfície do oceano com o nariz apontando 15 graus para cima, as asas praticamente niveladas e somente 107 nós de velocidade para frente. É inimaginável que uma pane, quanto à perda de indicação de velocidade, possa ter derrubado um avião comercial tão avançado. Nos dias seguintes, não se sabia o que tinha acontecido. O avião enviou todas essas panes, esses alarmes, foram enviados por ACARS, que é um sistema via satélite, e isso chegou no operador, na Air France. As buscas pelas caixas pretas começaram logo em seguida, mas elas não foram encontradas. E tinham que ser encontradas. Mas quem é que ia gastar uma fortuna procurando caixa preta no fundo do oceano, a 3.500 metros de profundidade? E para quê? Todo mundo já não morreu? Qual é o sentido de procurar essas caixas pretas? O sentido é que na aviação só se conseguem evitar acidentes quando se conhece exatamente o que aconteceu em um. E esse era extremamente especial, porque era um avião de última tecnologia. Depois de quase dois anos de buscas pelas caixas pretas e mais de 60 milhões de dólares, o BEA, que é o órgão investigador da França, chamou um grupo de matemáticos e estatísticos para ajudar a localizar o avião e suas caixas pretas. Com esses cálculos matemáticos, eles acharam os destroços e as caixas pretas em duas semanas. A ciência usada para isso foi a inferência bayesiana, que é um modelo estatístico que os matemáticos usam para determinar a probabilidade de distribuição de alguma coisa, baseada em observações de uma parte dessa distribuição. Esse gráfico aí mostra o círculo escuro, que é onde os matemáticos calcularam a posição do avião. E o pontinho branco é onde ele foi encontrado. Impressionante, não? Então você, jovem, estude matemática para ajudar o mundo a ser melhor. Com as informações e gravações das caixas pretas, foi possível traçar os momentos que levaram ao acidente e propor melhorias para a empresa, para o fabricante e para a aviação em geral. Melhoria número um, aumentar o tempo que o localizador das caixas pretas emite o sinal. Hoje em dia, é de 30. Eles querem aumentar para 90 dias. Outra melhoria, que a indústria encontre uma maneira de fazer o Fly Recorder ser ejetado do avião em caso de acidente para ser encontrado. Uma outra opção seria transmitir os dados por satélite, mas não existe banda suficiente ainda para isso. Mudar o processo de certificação dos aviões para voos em altas altitudes, que hoje em dia não se apresentam os cenários reais em alta altitude para o processo de certificação do avião. Modificar e acrescentar treinamentos dos pilotos para o voo manual em altas altitudes. Como pilotar um avião em altas altitudes sem a proteção do piloto automático. Modificar e definir claramente as funções do piloto que vai ocupar o lugar do comandante na hora que o comandante for descansar. Outra melhoria proposta, que a indicação de ângulo de ataque do avião passe a ser obrigatória e acessível aos pilotos. Nessa época do acidente, apesar de existir a indicação no painel, ela era opcional e fazia parte de um pacote extra que o operador tinha que pagar para o fabricante disponibilizar. Como a gente viu recentemente também, esse assunto voltou à tona após os acidentes com o Max. Implementação de uma solução que possa gravar em vídeo as informações do painel do avião em momentos de acidente e que tenham também regras muito restritas sobre o conteúdo dessas gravações. Transmissão da geolocalização do avião em tempo real. Implementação de planos de salvamento e resgate entre o Brasil e Senegal, que não existia. Obrigatoriedade de CPD-LC sobre o Oceano Atlântico. CPD-LC é quando você está no meio do oceano você não tem comunicação com rádio, com outro lugar, porque você está muito longe e a curvatura da Terra não permite que você atinja outro lugar. Você tem que usar uma frequência de HF e HF ela precisa bater na atmosfera e retornar para a Terra. Só que com essas condições de tempestade você praticamente perde essa opção. E o CPD-LC é um sistema de texto. Você envia por frequência de satélite texto para o controlador de tráfego aéreo e essa informação retorna. Mais uma melhoria, o treinamento aos pilotos sobre as reconfigurações de leis do Airbus quando ele perde proteções. Treinamento para os pilotos sobre a mecânica de voo, principalmente em altas altitudes. Reforço no treinamento de CRM para situações de alta carga emocional que é isso que se viu nesse voo do Air France. Introduzir o efeito surpresa nos treinamentos em simulador. Porque o efeito surpresa é que aconteceu um negócio e você leva um tempo para perceber o que está acontecendo para tomar as ações. E o fabricante deve rever a indicação do diretor de voo, do flight director para que ele não apareça em condições em que ele não seja confiável. E também uma recomendação para o fabricante era que ele deve mostrar mensagens de falha de sistemas causadores dos problemas e não das consequências desses problemas para os sistemas. Por exemplo, você está com um dente seu quebra e aí você fica com dor de dente e dor de cabeça. E o que o computador mostrava era dor de dente e dor de cabeça. E ele não mostrava o principal que é o dente que quebrou. Se essa informação tivesse aparecido para os pilotos logo de cara ao invés da profusão de mensagens que eles tiveram, pode ser que o acidente não tivesse acontecido. O DGAC, que é a ANAC lá da França, foi criticada por não ter detectado as falhas presentes no treinamento fraco da Air France naquela época. E o que mudou logo depois desse acidente? Todos os tubos de Pitot do A330 foram substituídos em junho de 2009, um mês depois do acidente. Todos os aviões passaram a ter tubos de Pitot fabricados pela Goodrich na posição número 2. Então, 1 e 3 são Thales e 2 é Goodrich. E as regras no rodízio dos pilotos também mudou na Air France. Outra coisa, a indústria se uniu e desenvolveu um programa em conjunto para a recuperação de controle do avião em altas altitudes. Isso para os aviões da Boeing, Embraer, Bombardier, Airbus. E assim chegamos ao fim do que aconteceu nesse fatídico acidente cheio de C's. Se os tubos de Pitot já tivessem sido substituídos, se o desvio da tempestade tivesse sido pela direita, se o comandante tivesse esperado 15 minutos, se o side stick tivesse feedback visual, se o fly director não tivesse aparecido, se o treinamento dos pilotos fosse mais completo. Cada um desses se poderia ter mudado o acidente. Espero que vocês tenham entendido um pouco da complexidade que foi esse acidente. Um grande abraço e até o próximo voo.